Você tem que ser mais obediente. É, macaca 17. Você precisa ser mais obediente. As coisas não é por aí. Não é, o caminho não é esse. Seja mais bonzinho. Vamos pegar. Eu vou ligar pro pronto-socorro. Eu vou ligar. Mais uma lata de cimento? Alô? Deixa eu pegar um pedaço de pau. Eu vou te mostrar pra você. Pera lá. Ô, rapaz. Ô, bora, eu me batei com o pau lá, vó. Olha lá. Olha lá, vó. Olha lá, vó. Eu quero ajudar ele, vó. O que é ele? O velho machado. O velho machado. O que eu falo de coelho na terra da mulher de casa? O velho machado. O velho machado. Vai tirar essa camisa que depois não sai mais. Vai. Vai. Ô, vó. Ele tá com o braço tudo machucado. Ah, ele se machucou. E ele precisa ir no pronto-socorro agora. Ô, machuque isso daí, rapaz. Você tá ficando bruta? Eu tô. Faz tempo? Ah, é bem que eu percebi. Eu tô tudo. O Caio correndo por quintal. Tá rarando também? Você não é criança? Tem que comprar pro vó. Vó. Vó, quem? Já tá na hora. Dia primeiro. Isso. Dia primeiro. Nós perdi um médico. Ô, 9 e 10 já. Nós perdi um médico. Vou chamar uma. Você quer tomar? Vai me falar? Não, não vai. Eu quero. Eu quero. Ai, meu Deus. Vem tomar água. Caiu. Vem tomar água. Já primeiro. Caiu. Olha a cara dele lá. Caiu. Oi. Já primeiro nós perdemos o cardiologista. Ah, vou lá remarcar. Ah, faz isso. A chaleira tá ali. A chaleira tá ali. Vai tomar água. Não, ó. É morna que você quer, fervendo, mas fria. Ó, o senhor tem que tomar... Se você quiser uma água fresca, ela tem água. Se você quiser fervendo, também tem ali. Na chaleira. Pega lá. Ó. Eu vou. Viu? Olha. Eu vou ligar pro pronto-socorro, hein, rapazinha. Você tá procurando chifre na cabeça de cavalo. Ô, meu Deus do céu, cara. Cara, enquanto... Enquanto isso, aqui no interior de São Paulo... Eu já tô... Viu? 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 Viu?